Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Tire a Bunda do Sofá. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre Peruíbe, uma cidade linda do litoral sul de São Paulo. O aquário é um dos principais pontos turísticos da cidade. Ele tem uma área de 800 metros quadrados, conta com 15 tanques e abriga cerca de 80 espécies diferentes de animais. O Peruíbe também é muito conhecido pela sua lama negra. Aqui atrás de mim está o Lamário da cidade, que é onde eles fazem a máscara facial com a lama negra. Essa lama tem benefícios tanto estéticos quanto medicinais, se usada a longo prazo. A máscara está feita, tem que esperar uns 20 minutos mais ou menos pra fazer o efeito. Bom, milagre não vai fazer, né? Mas não custa tentar. Sempre que eu viajo eu gosto muito de conhecer mercados principais, mercados públicos. Eu acho que é uma ótima maneira de conhecer um pouco do dia a dia e da cultura do lugar. Em Peruíbe eu fui conhecer o mercado de peixes da cidade. O legal aqui do mercado de peixes é que você pode comprar ali o peixe e trazer aqui nessa barraquinha, fritar na hora, fazer do jeito que você quiser e comer o peixe fresquinho. Aproveita a sua ida ao mercado de peixes e caminhe pelo pequeno porto da cidade. Um ótimo lugar pra ver de perto o dia a dia dos pescadores. Em Peruíbe não tem sua beleza natural não, hein? Lá você vai encontrar também as ruínas do Amaré Bebê, que foi uma das primeiras igrejas construídas no Brasil. Ela foi construída na segunda metade do século XVI e com ela foi instituído o segundo colégio de meninos do país. Além das ruínas, você pode visitar uma minha exposição de arte, que conta um pouco da história da igreja. E é claro que a gente vai falar também das praias de Peruíbe. As praias mais centrais, por exemplo, elas são mais bem estruturadas. Elas têm ciclovia, tem pista pra corrida, caminhada, parquinho pras crianças, vários bares e quiosques na hora. Mas também existem praias mais selvagens, como por exemplo, a Praia do Guaraú, que fica na parte sul do Peruíbe. Aqui em Peruíbe, além das praias, ainda tem várias cachoeiras, vários bairros afastados, reservas ecológicas, e que tem um acesso um pouco mais difícil. E faz os passeios com essa rural zona que tá aqui atrás. A gente fez a primeira parada agora nas corredeiras do Perequino. A segunda parada do passeio é aqui na Barra do Una, que é a última praia do Peruíbe. E a gente vai fazer uma pequena trilha agora, volta e depois almoça. A gente fez uma parada pro almoço, repor as energias aí, depois continuar o passeio. A gente parou aqui numa, no restaurante Caissara, que é um povo nascido aqui, quase comida típica, caseirinha, bem gostoso. Todo mundo com barriga cheia, agora a gente vai seguir o passeio. A gente veio onde o Rio encontra com o mar e que também é a divisa de Peruíbe com Iguape. E agora a última parada do passeio é a Cachoeira do Paraíso, que fica dentro do Parque Itinguçu. Ao final da vida, eles vão chegar nessa piscina natural aqui. O pessoal aqui em São Paulo tem muito mosquito e eles pegam mesmo. Tanto que os repelentes tradicionais quase nem funcionam. O que eles vendem é esse aqui, é um natural de citronela. Dizem que é a única coisa que funciona. Mais ou menos 350 metros de caminhada até a Cachoeira. Essa é a Cachoeira do Paraíso. Quando o assunto é hospedagem do Peruíbe, você pode escolher algumas regiões. Você pode ficar mais para o norte da cidade, na região central ou mais para o sul, que é a região do Guaraú. Como eu gosto de lugares mais afastados do movimento, do agito, que te colocam mais em contato com a natureza, eu decidi ficar na região do Guaraú, mais especificamente na pousada Gaivotas. E aí, o que você achou de Peruíbe? É uma cidade bonita, né? Vale a pena conhecer. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho aí. Se você quiser ver mais vídeos sobre destinos do Brasil, do mundo e dicas de viagem, se inscreve aí no canal. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima viagem. A Cachoeira do Brasil E aí, o que você acha 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 que Obrigado.